Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre o calabouço, quer dizer, o arcabouço fiscal do Haddad, né? Que o pessoal falou que não, que o Haddad falou que não, que agora resolveu tudo, que tá tudo perfeito. A gente já explicou o que é esse arcabouço ou calabouço fiscal do Haddad no vídeo de ontem, e agora a gente vai explicar pra vocês o que ele realmente pretende fazer pra resolver o negócio. E sabe o que é? Aumentar imposto. Ah, viu? Você que compra suas coisinhas na Shen, no Shopee, né? Pois é, faz parte do esforço do Haddad, essa história toda de tributar os brasileiros até acabar com a vida de todo mundo aqui no Brasil, né? Essa notícia foi sugerida por Pobrema dos Três Porcos, Quem Ignora Buraco é Prefeitura e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem finalmente o Haddad liberou o tal do calabouço fiscal dele lá, que na verdade é voltar ao que era antes, a verdade é essa, não tem nenhum teto no final das contas. Ah, ele botou lá o negócio de que depende da receita e da despesa futura, mas tudo isso são números medidos pelo governo, então o governo pode fazer o que ele quiser com isso daí. O teto fiscal era muito mais rígido, porque você pegava o gasto anterior, aplicava a inflação e não podia passar daquilo, então era uma coisa realmente objetiva, com esse novo arcabouço fiscal virou vapor, não tem limite, né? Ao contrário, tem piso, não pode gastar menos do que tanto, né? É uma coisa realmente que não ajuda em nada. A ideia de um arcabouço fiscal, a ideia de um limite de gastos é justamente porque a gente sabe o ponto, né? Governos tendem a crescer, todo governo quer gastar mais, por quê? Porque todo mundo dentro do governo quer ampliar um pouquinho a sua área de atuação, todo mundo quer mais dinheiro, então a tendência natural do governo é crescer. Ainda mais quando você pega um cara como o Lula que quer fazer, acha que o governo resolve o problema, quer dizer, acha não, né? A gente sabe que ele não resolve, ele quer dar dinheiro para os amigos dele, arrumar as obras superfaturadas dele e coisa e tal, mas enfim, O Lula já falou que não tem problema nenhum de crescer o governo e coisa e tal, então daí era mais importante ainda o teto de gastos, justamente para evitar que o governo cresça descontroladamente, como aconteceu na época da Dilma. E o que os economistas falaram de uma forma mais elegante do que eu falei, né? Eu falei que é uma merda completa, uma bosta total, não tem limite nenhum, não serve para porcaria nenhuma, é um calabouço fiscal, né? O pessoal aqui da Folha foi um pouco mais diplomático, né? E falou assim, não, o arcabouço fiscal parece pouco factível, avaliam economistas, né? Ou seja, o que eles estão dizendo é basicamente uma coisa aqui, é uma bosta completa esse troço, né? E foi curioso que a imprensa quer tanto ajudar o Haddad, cara, mas quer tanto ajudar o Haddad, que é impressionante. Mercado aprovou o novo arcabouço fiscal? Olha só, a ETF do Ibovespa teve alta lá em Nova York, não sei o que lá, lá no momento da divulgação do caso e coisa e tal, né? Não, o mercado não aprovou o Coevespa. Olha só o que aconteceu aqui, ó. De fato, ontem a Bolsa teve alguma subidinha, mas já está caindo de novo, e é ridícula perto de quanto já perdeu de valor desde a eleição do Lula, né? Ou seja, não, não foi isso. É que havia, de fato, pessoas no mercado que achariam que nem isso o Haddad conseguiria propor, nem essa merda que ele gerou aí seria possível no final das contas. Então esse pessoal se animou um pouquinho mais, né? Principalmente o pessoal lá de fora que não entende exatamente o que é a política brasileira, não entende que Lula não é um político, Lula é um chefe de quadrilha, é um ladrão, é um corrupto, esse governo não é um governo. Isso aqui é uma quadrilha querendo roubar a população brasileira, né? O pessoal não entende muito isso, acha que não, que não é o Brasil, olha só, Lula, é cartinha da democracia, não sei o que lá, enfim. Então teve realmente alguma subida ontem, mas não. Dentro da grande visão das coisas, o mercado continua extremamente pessimista com esse arcabouço fiscal. E como o pessoal já está vendo aqui, no final das contas, para a coisa toda funcionar, a única maneira desse arcabouço fiscal funcionar é com o aumento de imposto. Ou seja, vai ter que arrecadar mais aumento da carga tributária. Eles estão colocando aqui entre 0,5% e 1% para não assustar o pessoal. Não, isso aqui, quando você fala 1% de aumento da carga tributária, é coisa pra caramba. É muito dinheiro a mais que o governo vai roubar da sociedade no final das contas. Já é um absurdo. Mas eles botam esse número pequenininho justamente para não assustar muito. Pode ser que seja muito mais do que isso. E o Haddad já deixou claro que a questão é essa. Esse é o ponto. Como é que ele pretende manter o país no positivo, com o Lula querendo torrar todo o dinheiro possível e o impossível no final das contas, vai ser taxando mais as pessoas. É isso aí. No final das contas vai ser isso. Quem é que vai pagar as obras loucas que o PAC novo vai surgir aí? Que o Lula já falou que vai fazer um monte de obra para ajudar a Odebrecht, para ajudar a OAS, Queiroz Galvão, aquela galera toda que estava na Lava Jato. O Lula já falou que vai ajudar todo mundo. De onde é que vai vir o dinheiro para isso? Pois é, você, a sua companhia na Shopee, a sua companhia na Shine, o imposto da empresa, ele não é aquele... Ele vai passar uma... Quem não paga imposto, passe a pagar. Ele está falando que tem várias indústrias, várias empresas que estão com isenções fiscais e coisa e tal. E não, não pode. Tem que acabar com isso. Todo mundo tem que pagar imposto, muito mais imposto. E aqui, o arcabouço fiscal depende do aumento da arrecadação para cumprir suas metas e equilibrar contas públicas. É óbvio, porque não é um limite de despesa. O arcabouço fiscal deveria servir para limitar a despesa do governo. Ele não limita a despesa do governo. Aí ele dá a opção do governo arrecadar mais para resolver o problema. Ele pode gastar mais se ele arrecadar mais. O que era o que existia antes do teto de gastos, na época da Dilma, na época do Lula. E, aliás, inclusive, o Haddad omitiu bonitinho a época da Dilma nesse negócio. Porque, na verdade, aqui durante o governo Lula, o governo teve, de fato, vários superávites. Por quê? Porque você teve o Fernando Henrique Cardoso aumentando a diferença aqui. O superávit, a diferença entre o que é arrecadado e o que é gasto. Foi o Fernando Henrique Cardoso que fez isso. O Lula manteve, está vendo aqui? Ele manteve a diferença só durante o governo dele, auxiliado pelo bom das commodities. Mas o que o Lula fez? Aumentava a arrecadação? Ele aumentava o tamanho do Estado também. Para manter a mesma diferença. O que aconteceu nesse caso? Funcionou bem durante o período do Lula. Por quê? Por causa do bom das commodities. No momento que a coisa começou a ter complicação, em 2008, rapidamente a coisa começou a dar ruim. E, na época da Dilma, o Estado, inchado pelo Lula, começou a gastar demais. Então, ou seja, isso aqui exatamente mostra por que é preciso o teto de gastos. Se tivesse o teto de gastos, essa linha da despesa aqui não teria crescido tanto, de forma que não teria esse calombo aqui na época da Dilma. Aqui, no caso do Bolsonaro, foi a questão da pandemia. Eu acho isso um absurdo também. Acho que metade das providências que precisavam ser tomadas, aquele gasto absurdo de comprar hospital de campanha, vacina, não sei o que lá, foi tudo besteira. A gente vai pagar caro, o povo brasileiro vai pagar caro por essa palhaçada feita pelo STF, prefeitos e governadores, mas foi o que aconteceu aqui na pandemia. Isso daqui não. Esse calombo aqui da Dilma, isso aqui não teve motivo nenhum, não teve nada que obrigasse ela a gastar mais. Ela que acabou gastando, por quê? Porque ela afundou o país completamente. Mas ela afundou o país exatamente por quê? Porque ela não tinha um limite de despesa. Foi crescendo o governo, crescendo o governo, crescendo o governo. Quando tem a crise da arrecadação, você entra no problema. É por isso que o teto de gastos era importante. Tem que limitar o gasto do governo. Aí, com esse arcabouço fiscal, você dá a alternativa para o governo, que é arrecadar mais. Se eu arrecadar mais, pronto. Mas aí é o problema que você tinha antes. O governo vai ficar tentando arrecadar mais, cobrando mais imposto, cobrando mais imposto. Esse é o problema. E no final das contas, lembra, o Lula está falando que vai cobrar mais imposto, que vai cobrar imposto de empresa que hoje não paga imposto, vai acabar com isenções e coisa e tal. Lembra que a economia nossa já está meio na merda. A produção industrial de janeiro teve a maior queda para um mês em quatro anos. Janeiro e fevereiro, vamos ser sinceros, já são meses que são complicados mesmo para a indústria, comércio e coisa e tal. Muita gente sai de férias, tem que gastar, comprar coisa para o início do ano, para o ano letivo e coisa e tal. Então, geralmente, são meses fracos de qualquer forma. Mas, o janeiro teve a maior queda para o mês em quatro anos, justamente por conta do pessimismo com o governo Lula. Esses indicadores econômicos ruins advêm exatamente do pessimismo de todo mundo aqui no Brasil com o governo Lula. O governo Lula é uma tragédia. É um Titanic prestes a afundar. É um ladrão, um corrupto de um bando de companheiros corruptos querendo roubar a sociedade. Quem é que vai ficar otimista num cenário desse? Não tem como. E também teve agora, em fevereiro, de novo, fevereiro, de novo, é um mês que costuma ter déficit. É raro você ter superávit no mês de fevereiro. Então, sempre tem déficit. Mas foi o pior déficit em 26 anos, desde que começou a ser medido esse indicador aqui. Pode ver que, na época da Dilma, de novo, foi muito ruim, na época da Dilma, quem imaginaria. E, mesmo em 2020, é porque também fevereiro escapou de 2020, né? A pandemia começou em março. Então, mas aqui, em 2023, olha só, você teve um déficit enorme já esse ano aqui. E aí, qual que é o problema disso daqui? A gente já está com uma economia fragilizada. O Lula está querendo, a saída do Lula para agradar o Dilma e tentar fazer alguma coisa que pareça positivo para o mercado, vai se arrecadar mais. Será que a sociedade brasileira consegue pagar mais imposto? É por isso que eu estou falando, meu amigo. Eu estou vazando daqui. Eu já decidi já. Vou começar a estudar para onde é que eu vou agora. Não vou ficar no Brasil, não. Isso aqui, esse plano do Haddad, foi a gota d'água para eu tomar a decisão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. 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 Obrigado.